O Stan não me atende, cara, eu acho que ele já deve estar chegando, não é possível O menino mora do meu lado e demora 3 horas pra chegar Eu vou ter que ir lá buscar ele, não é possível Eita Ih, vou ter chamado de X, tem uma coisa de abelha, um enxame de abelhas aqui Ah, nossa, você Você Dá licença, amigo Shaker Arrancou um pedaço Um pedaço, não Arrancou tudo o que tinha aqui, né Ah, amiga, a prefeitura arrumou minha casa esses dias, eles arrumam aqui também, não tem problema, não Gostou do meu carro? Já vou, Jó Essa baranga aí, tá andando sozinha Baranga? Como ouça falar Ai, querendo mais, tá andando sozinha aí Olha aqui, correio, olha aqui, ó Isso tá legal, não? É que o freio de mão tá ruim, amigo, depois tem que mandar pro conceito Ah, e você deixar isso aqui Se você entrar na minha garagem e bater no meu carro novo, eu te mato Então, onde que eu posso estacinar? Onde? Onde que eu posso estacionar? Lá na frente da casa, vai lá Não, não, não Ah, ah, tem outra garagem sobrando ali, abre ali, amigo Não, tá lotada, tá cheia Vai chegar carro importado aqui, vai ter um evento de carros na minha casa O que você tá falando que o meu carro não é importado? Não, é O seu é desportado, no caso Desportado? É Amigo, eu comprei um carro presidencial É? Aham Olha lá, em cima é de Ur Não! Ó, ó, foi um ri Tá bom, foi um ri Foi um ri isso aqui Então mostra pra mim Não, vamos Nossa, tem a televisão ali Coloca o filme pra nós ver Aqui, olha Só não sei como Ó, pega o controle aí, amigo Você viu o tamanho do ar-condicionado desse carro? Eu vi, queria o ar-condicionado Nossa Dois negócios de glitch na cidade Ah, esse treco aqui? Esse treco aqui? Ah, faz sentido Vai, amigo Vamos no cinema hoje Eu pensei que era pra pedir refrigerante Vamos no cinema hoje? Vamos Vamos Que filme a gente vê hoje? Vou pegar a chave desse carro Vou trocar esse carro Só pra ter calção Isso aqui Espera, espera, espera Isso não vai dar Não, não vai Vamos o carro pro cinema Tira o cavalo na chuva Não, a gente vai com o meu carro, né? Gasta menos, amigo Não, vamos de Hilux É melhor Hilux? Hilux Ah, você que sabe Vai gastar quase um mil reais Só de galhão Sabe o que que você tá passando no cinema? O que? Vamos ver, vamos ver O que que tá passando no cinema? Deixa eu ver Ah, será que tem girafas em ração? Ah, deve ter esquilos também Que roubam comida, certeza Sabe o Tico Teco? Já vou falar aqui no filme Ah Vai, credo Ué Tá com vírus Tá com vírus Mas, geralmente da tela azul Ah, já sei Você baixou de alguém que não podia, né? Que não baixei nada não, dois Eu nem mexo pra PC direito Eu mandei, eu troco Ai Ai, que é isso? Meu Deus, apareceu um negócio ali Era você? Era o que? É o Givirus, certeza Givirus? Não Peraí, como que tem o Givirus seu dentro do computador? Eu não sei Como é que saiu eu do PC? Ai Está 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 Corre, mete pé, mete pé, mete pé, mete pé Tá noido O que? Vamos ver O que foi? O que foi? O que? Virou o que? Humano? Ai Nossa, que sujo Ai Ai Eu enfatei Outra asfalta aqui, ó Pronto Ah é Você não arrumou lá e você coloca na minha casa Tem mais um mulete de casa Ah, cria juízo Ó O que é aquilo? Estou escutando Você está ouvindo o que? Os barulhos Peraí Estou É o meu carro? Isso É o meu carro? O que é seu carro? É o barulho do excesso no meu carro Ai Não é seu carro, não Não é seu carro Claro que eu também é seu carro Não Fecha, fecha, fecha Não, vai dizer Deixa eu fechar Estou Eu acho que o vírus do meu computador saiu do computador Pera, pera Pera Amigo A gente precisa Colocar a carna aqui pra sair a água é vontade Amigo Deve fechar Por que você gosta da água? Tem um vírus soltando na minha casa e você quer usar água? Presta atenção A gente precisa desligar o meu computador Não Não, não, não Você distraia a coisa e eu desligo o computador Não, não, não Não, não Não, não Sai não Não, sai Sai de cima de mim Sai Não, me leva Eu estou com medo, Gui Vai na frente Vou te bater na parede Não, não, desculpa Ai, ai, ai Ai, minha testa Desce, desce Eu vou bater no teto Vou descer, calma Você que vai me levar Você acha que eu sou o que? Vai, vou morrer Não, não, não Sai Não, mentira A gente tem que se separar Você vai distrair ele Sai correndo e sai Eu tenho que distrair o vírus E eu vou lá desligar pra você Tá bom, tá bom Peraí Grita Socorro A gente não vai pro PC hoje não Olha ali Grita, socorro Tá bom Tá bom, vou gritar Ah, socorro Ai Não é pra vir em mim É pra ir pra você Socorro Sai, sai, sai Ai, tá indo, tá indo, tá indo Vai, vai, vai Ah, que legal A porta Não, vai logo Ele tá atrás de mim Calma, calma, calma Ele fechou a porta Porque ele entrou com o prego Ele tem uma marreta aí Tira com o dente Não é pra você voltar pra cá Virei pro outro lado Virei pro outro lado Sai daqui Ele levou ele embole Ele foi embole, calma Ranquei com seus dentes Peraí Com meus dentes Tá, vou desligar o PC Vou desligar o PC Vou desligar o PC Desliga, desliga Boa, ele sumiu, eu acho Então Ah, ele veio aqui Ele veio aqui Tem um problema O que foi O PC tava ligado Eu tava desligado No caso, eu liguei ele Ele tá ligado ainda Ai, ele tá atrás de mim Ai, ai, ai Ele tá vindo Ele tá vindo Ele tá vindo Aproveita, ele fechou a porta Ah, ele tá fechado Com a morri Ai, ai Você é o pior Você é o pior amigo do mundo, cara Ele foi atrás de você Amigo, olha ali Ai, ai, ferrou Olha aqui, olha aqui, olha aqui Ele não quer deixar chegar direito Desliga o PC pra você ver Não muda nada Ele tá protegendo o PC Vou tentar, vou tentar Vou puxar ali, ó Calma Ele não deixa Aqui, ó Ai, ferrou Ele não deixa chegar Vai, vai, vai Vou quebrar o PC Quebrei Ué, 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 credo Amor É o vírus mais forte que eu vi na Terra Tive uma ideia, tive uma ideia Esse aí, esse é o vírus de Troia Oh, oh, oh Pera, pera, pera Que pera aí Ele tá atrás de você, Stan? Não Ele tá atrás de você Corre Amigo, como é que desliga? Taca água Apagar a força, sei lá Mas eu é Jedi? Não, menino Você entendeu, eu atira O interruptor da força da sua casa Mas que força, menino? Eu tô com força nenhuma não Tá doido? Eu vou tá ligado A TV tá ligado Hã? Alex, ó Estranho Mas você tá me xingando O Alex Eu chamo o Alex Vou ligar pra ele Ele vai resolver o problema Ele é nerd O Alex Aqui quem vai vir mesmo Ah, você veio pra cá Eu tava escondidinho Você acha que eu vou ficar longe? Que negócio de força que você tá falando aí, ô doido? É interruptor de luz da sua casa Ah, de energia de luz Interruptor de luz Tem todo quarto Assim Ai, corre Eu acho anticredo, bom Corre Ai Ai, mano Isso aqui Meu Deus É minha versão meio que toda Toda aglitizada, sei lá Tá, Stan Temos o Dá pra gente fazer isso Eu acho que vai funcionar Se eu despegar todos os luzes da casa O problema é Eu não sei onde fica isso Eu não sei onde fica isso Você pode pegar um óculos VR, amigo Não, você acaba com ele Tem que ter a ver Um óculos VR Não, ainda Não, é porque olha só Se ele é um Ah, um do computador Aí nós pega Vira o jogueiro Sai daqui Ele tá em meio Ele tá com conta do luz Vem cá, Stan Onde fica o interruptor de uma casa? Eu não sei Ué, até calhaçou Tu tá apertando pra mim Ao tamanho dessa casa É impossível decorar Onde fica as coisas, sabia? Vou te ver se tá no meu banco Deixa eu ver Não tá não Vai Procure Procure Ai Procure Vai, Stan Stan Tá bom, vamos Ou fica no telhado Oi Oi Eu não sou eu Eu juro Eu não tenho poder Vai, vai, tem que ter elevador Vai, vai, vai Geralmente fica no porão, né? Por onde? Esquerda, direita Garagem, garage Garagem Direita, direita, direita Direita Segue reto pra cima Segue reto pra cima Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo Corre, Stan, corre, Stan, corre, Stan Toma, Greville Toma, Greville Toma, Greville Toma, Greville Toma, Dyra Mas tu tá precisando fazer uma cadeira Nossa, mas... Ali, ali, o porão, ali, o porão Desce, desce, desce Desce, desce Vai, Stan, vai, Stan Quebra Ai, 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 isso aqui, isso aqui Deve ser aquilo ali, ó É, isso aqui Quebra, quebra, quebra Quebra, quebra você que tá aí Então Errou Quebra, quebra, quebra Quebra, quebra, quebra Pô Foi Funcionou Agora, agora, pra hoje Desce, desce, desce Desce, desce, desce Que isso é um pouco pesado, sabe É porque eu malho muito Não sei se vai precisar mais nada O músculo pesa mais que o outro Môncio Funcionou Gui feio, gui estranho Quer dizer Gui um pouco menos bonito, né Porque todo gui é bonito, no caso Vem, Stan Vamo ver se Eu consigo Mas Desce, desce Desce Sai Funcionou, funcionou Funcionou, funcionou Funcionou, funcionou Funcionou Funcionaram? Aham Ué Moço do mal O gui feioso Ué Ah, mano, por que as coisas acontecem Justamente na minha casa assim Eu sei lá Eu acho que Estamos um problema Qual o problema? É minha energia Como é que eu funcione aqui agora Eu tô sendo empurrado sozinho O que que é isso? Eu não faço ideia Estão O que foi? Vamo pra sua casa Eu tô sem energia Não, esquece Vamos de uno Vem Vai, vamos Desce ali pra janela mesmo Mais rápido Não, não, não Vamo pro Elevador não tá funcionando, né Aí Que elevador que é esse? É, é Movida ratinho Vamo com seu carro novo Não Não, de uno De uno A porta da noite sozinha Vambora pra sua casa Deixa eu permito você dirigir Vai Ok, vambora Deixa aí, deixa aí Por que que seu banco é rosa? É estilo? É chavou Entendi Sabe o que importa? É que as garotas gostam Então Você não anda na reserva não, né Ando Foi mal É melhor eu ir a pé mesmo Tchau, amigo Com seu carro novo, amigo Vamo Eu vou a pé Eu vou a pé mesmo Porque tá difícil isso aqui Não, não, não Carro novo Carro novo, nada Vamo a pé Cê mora aqui do lado Vamo logo Vamo fazer um exercíciozinho Que cê tá muito gordinho Cê tá precisando Não tô aguentando Carregar mais Não tô aguentando De carregar mais É, é, é Eu Agora cê Tchau, tchau